Prepare-se, a partir de agora, o Vine não fica parado O CC é DJWF, é menino, é inloquece, 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 inloquece A partir desse momento a putaria começou, vai começar a putaria Aumenta o som que eu vou te botar pra mamar Puta, 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 puta 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 Puta, 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 puta O DJWF tá lançando roça-roça O DJWF tá lançando roça-roça O DJ WF tá lançando o Roça-Rossa A partir desse momento a putaria começou Vai começar a putaria Aumenta o som que eu vou te botar Toma mais Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta IWF Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta O DJ WF tá lançando o Roça-Rossa 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 O DJ WF tá lançando o Roça-Rossa